Música 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 Gabel Bob Fires Charlie Música E aí, vai ficar de todos os contos, a vida é bloqueada Qual que seja, eu sei que minha filha contou Não sei o que vai acontecer E eu sei quando eu fui saúl, mas fui saúl My lady, eu não vou falar com a sua energia Mandi me bloque, espère que escatèhi Quer que tenha mudado e vou falar com a sua energia Mandi me bloque, espéris que jej vou falar com a sua energia Esa é bloqueada, é bloqueada Mesi eu sou a presidente, você não sou a Deutschland Esa é bloqueada, é bloqueada Esa é bloqueada Mas se fio pra se fer, vai te proteger Seu Iba, Iba, Trampão, Curipa, Nancurã Yogi Chas, Nugi Modes Vai, amigui, vai, 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 vai Seu Iba, Trampão, Curipa, Nancurã Seu Iba, sempre em cumprir É o que vou Instagram Dono no P organise, e o que quero falar É o que você é Não tente se tromper Bebe, bisdala A complexidade A vida da serrador Bebe, bisdala Desde que eu só estou a marchar Nos amigos que estão passando Adièm dali A maré em boca de ti baby Chéri, filha em te passando A casa está em te placar Não tem que controlar Não se perde não, baby Se o língua que matou Com nós, pães na cor E o guichaz Ninguém more se Sala, na joa, post�� Pa, 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 chua Jogue, Jogue Jogue Amém. 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 Átlém. Amém. Átlém. 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 Amém. 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 I can't wait Yeah, yeah Uh-huh Ego says you love it One more Kill 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 Prost! Oh man! Vamos lá! Vamos lá! Vá cabumim, caminhão! Vai te avançar! Compa! Oi! Vai te encher com Deus. Vá cabumim, tene. Do Vai touchar amanhã, vai touchar o combate! Oi! Acontece! Cata, 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 cata! Oui! Simone Pacha! Oi! Simone Sesi! Aqui sim! Alê, alê! Alê, alê! Car Nacístia que na altura, ale! Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa!